Eu entendo que a gente tem um jeito próprio de trabalhar com design e a gente identificou esse jeito quando a gente precisou contar para o mercado, contar para outros profissionais como que a gente desenvolvia um projeto. E aí a gente mapeou qual que era esse jeito da Valkyria de trabalhar. E a gente entendeu que tinham quatro coisas que sintetizavam esse nosso jeito. A primeira delas é o processo, é a nossa metodologia, é o passo a passo que a gente cumpre rigorosamente em todos os desafios que a gente recebe dos clientes. E a segunda coisa é a profundidade que a gente dá para essas análises durante os projetos, para que a gente chegue lá na hora de trazer essas alternativas e traga consistência para essas alternativas, que elas sejam boas de defender tecnicamente, que elas sejam ancoradas em conceitos, em princípios universais do design e aquilo se torne mais adequado, que é a quarta coisa que a gente entende que forma esse jeito Valkyria de trabalhar com design. E aí surgiu a sigla 2PCA, que é processo, profundidade, consistência e adequação. Então a gente precisa de uma metodologia que nos dá a direção, que nos diz o que precisa ser feito e quando. Ao mesmo tempo que nas análises, nas pesquisas, a gente precisa de profundidade para que a gente consiga aprender sobre o universo do nosso cliente, sobre o universo do público-alvo desse nosso cliente, o universo do mercado dessa empresa que nos procurou muitas vezes, para trazer lá na hora de soluções que sejam consistentes e apresentar no final não o que é mais adequado para mim ou para o Matheus, não que está mais ligado com o nosso gosto pessoal, mas sim aquilo que é mais adequado para o projeto, para o contexto do nosso cliente, para o cliente do nosso cliente, para quem vai utilizar determinado produto ou serviço. E na prática a gente faz isso com a nossa metodologia. Então a gente tem a metodologia bem definida, que nem comentou agora né, tem seis etapas que a gente cumpre para todos os projetos. Então dependente do estilo do projeto, a gente sempre vai passar por essas seis fases. Então ela começa na etapa de imersão, em que a gente tem uma conexão com o modelo de negócio, com as estratégias que o negócio tem, para depois a gente ir para uma etapa de descoberta, que é onde a gente entende o que as pessoas desejam. Então é onde a gente vai buscar por referências, onde a gente vai buscar para fazer as análises necessárias para o projeto, onde a gente vai entrar como o usuário desse projeto e comprar aquela solução, comprar um produto e usar ele para sentir ele em primeira pessoa. E também a gente vai entender com quem que a gente precisa conversar. Se a gente precisa falar com especialistas, se a gente precisa falar com um usuário extremo, que utiliza muito aquele serviço, aquele produto, ou que está por dentro daquela marca que a gente está redesenhando. Então para diferentes opções de projetos, tem diferentes pessoas que a gente precisa conversar. Então é nessa fase de descoberta que a gente amplia a nossa visão, que a gente aprende tudo que a gente precisa. Para depois ir para a fase de síntese. Eu faço isso com as mãos de abrir e fechar, porque é isso que acontece nas fases. A gente está abrindo para depois estar sintetizando, que é onde a gente entende o que precisa ser feito e onde a gente cria através de mapas, de frameworks, de análise, onde a gente sintetiza tudo e coloca isso para o cliente de uma forma objetiva, de uma forma sucinta, de uma forma sintetizada para dizer, olha, a partir de tudo que a gente aprendeu, é assim que a gente vai afunilar o nosso projeto. É para cá que a gente está querendo ir. Só que não existe uma definição tangibilizada em termos de projeto. Existe uma estratégia tangibilizada daquilo que queremos. Então quando a gente abre para a próxima etapa, que é a etapa de ideação, a gente está indo para a fase de mão na massa, a fase criativa, em que a gente está aportando inúmeras opções, inúmeras ideias para ampliar novamente a nossa visão e fazer os apontamentos, fazer a seleção daquilo que a gente acredita que é o ideal mais adequado para o projeto, para depois ir para a fase de apresentação para o cliente, que é onde a gente apresenta, a gente valida, todo o nosso projeto é validado, ele é colocado à prova pelo cliente também, essa análise dele, os feedbacks, a forma que a gente cocria e depois a gente entra na etapa de ajustes, que a gente chama que é a etapa de experimentação, onde a gente vai refinar as ideias, onde a gente vai trazer todos os pontos de vista, onde a gente pode prototipar o produto ou a marca ou a embalagem e pegar mais informações, seja do público-alvo, seja das pessoas que estão fazendo parte do projeto também, para refinar isso e ir para a fase de entrega, que é onde a gente vai implementar de fato a ideia em termos de arte final, o produto final, a solução de marca final, o manual da marca, enfim, a gente sempre amplia para essas quatro frentes de estratégia, produto, marca e embalagem, então é nessa fase que a gente cria o que é necessário em termos de arquivos para que o cliente possa desdobrar isso e a gente acompanhar de fato esse desdobramento e o início de uma nova fase para o cliente, estando com um produto inovador, com uma marca nova ou com uma embalagem, uma estratégia bem definida para se colocarem no mercado. E eu vejo que essas três primeiras fases da nossa metodologia exigem duas características muito importantes, que é a curiosidade e a humildade, porque a gente precisa pesquisar, a gente precisa se colocar nesse lugar do aprendiz humilde para receber tudo aquilo que o nosso cliente conhece já e tudo aquilo que o cliente do nosso cliente também sabe, também deseja, também necessita para que a gente consiga aumentar o nosso repertório e poder lá na segunda metade do projeto, que é a ideação, experimentação e entrega, trazer para o mundo real essas ideias que antes estavam todas na nossa cabeça. Então é tangibilizar isso a partir dos softwares que a gente utiliza, a partir de protótipos, a partir de modelos, essas ideias que foram concebidas ao longo de seis fases dessa nossa metodologia. Então é necessário um empenho da criação para a gente chegar nessas soluções que são as mais adequadas. Não as melhores para o Matheus, para mim ou para o próprio cliente, mas sim para o projeto, para o contexto que o projeto está inserido, para o público-alvo a que ele se destina. Além do 2PCA, eu vejo que a gente tem um jeito bem peculiar de trabalhar com design, que é um jeito imersivo, é um jeito dedicado e um jeito quase que artesanal, muitas vezes, para lidar com os projetos dos nossos clientes. Então essa proximidade é algo que é bem vista pelo mercado. O fato da gente ter pessoas na criação que fazem o papel do atendimento também, isso aproxima quem está criando de quem está ali demandando um projeto, seja ele de marca, seja ele de produto, seja ele de embalagem. Então a gente consegue gerar essa conexão, a gente consegue trazer o cliente para dentro do projeto, para que ele participe, para que ele nos ensine tudo aquilo que ele sabe e a gente consiga, a partir do que ele nos ensinou, evoluir. Porque eu vejo que esse imersivo, dedicado e artesanal, nos permite levar ele de um ponto A para um ponto B, que é um lugar melhor, como já diria o Herbert Simon. Todo aquele que se lança ao design está transformando situação existente em situação preferida. Então o que a gente faz no final do dia é exatamente isso, é levar esse nosso cliente de um lugar para um lugar melhor, um lugar onde ele vai ter mais valor de marca, onde ele vai ser melhor percebido, onde ele vai gerar mais valor para as pessoas na vida delas. Então eu penso que a gente tem esse jeito, além do 2PCA, que é o imersivo, que é o dedicado e o artesanal, que nos permite criar mais valor pelo design. Então eu penso que a gente tem esse jeito,